Essa vontade que eu tenho de você nunca passando Nesse olhar só tem maldade, tá pra sentir no bar Tem uma das é brincadeira, tô sendo bem que é sempre Depois da onda, só me estela, tudo aí no massagem Essa vontade que eu tenho de você nunca passando Nesse olhar só tem maldade, tá pra sentir no bar O clima tá sempre quente, não sei o lugar que eu senti Depois da onda, só me estela, tudo aí no massagem Quem não se ilude, vem que eu puder Esse plano de puta, eu te pego na cova O meu te tromba, sempre botei fé nas malucas Agora tudo surta, essa morena nunca cansou de brincar Sentimental, só lamenta, foi na venta Verde se meu desvistão, brilho e brilho Bebe na lama, não teve nada Você não se ilude, vem toda cra, vem tirando essa roupa boa Mãe chapé, clé, exploda essa fã daqui, faz bem Igual não tem, agora eu não fico sem O meu pai, eu preciso ser, se eu te notar no meu poste O meu rádio, o meu rádio, o meu rádio, o meu rádio Fazer de novo, o resto, diz mais a chifra Quando eu me deris, se te andando, se te não sou ok Só sempre aqui me deu Essa é a fã, uma prefez, está bem modo que a vida passe Que segui nos passos, o que fazer que eu faço Se tu não é libero, deixa exagery Essa vida é na guerra, a vida não tá no dela Toda tá de hoje a ver Querem levar sua minha grande, vocês vão me dissolver Se eu deixar você, não é nada mais a vida, minha mãe O pote tem cordão de outros remédios que eu te dou Pelo anestesia, vem Como você vem sentando, vem Essa vontade que eu tenho de você nunca passando No seu olhar só tem maldade, dá pra sentir no ar Clima tá sempre quente, um céu no bem que é sempre Depois da onda, só mistério, tudo da hidromassagem Descubra a mão de outros remédios que eu te dou Se você nunca forçar, no seu olhar só tem vontade da pra sentir voar O clima tá sempre quente, então seu Lubeck acende Depois da onda só mistela dentro da hidramassagem E não se ilude, fica por dar seu plano de luta Eu te pego na culpa, eu não te provar Sempre vou ter penas na luta, agora tudo é soltar Essa morena nunca cansou de brincar Se você nunca forçar, lá neve, foi novembro